Falando em recaídas Duas mensagens não lidas Hora dessa deve tá chegando Das baladinhas da vida A consciência peça O tom de voz entrega Se chegar mais um eu não vou responder De perto ou de longe Você me tira o sono Eu falo que não faço mais Aí respondo Olha eu aqui Batendo boca com meu coração Não vou voltar, não vou voltar Voltei Quem sou eu pra dizer não? Olha eu aqui Batendo boca com meu coração Não vou voltar, não vou voltar Voltei Quem sou eu pra dizer não? Isso aqui é o Pedrinho Pegação Tem que respeitar o melhor repertório do Brasil A consciência peça O tom de voz entrega Se chegar mais um eu não vou responder De perto ou de longe Você me tira o sono Eu falo que não faço mais Aí respondo Olha eu aqui Batendo boca com meu coração Não vou voltar, não vou voltar Voltei Quem sou eu pra dizer não? Olha eu aqui Batendo boca com meu coração Não vou voltar, não vou voltar Voltei Quem sou eu pra dizer não? Isso aqui é o repertório novo do Pepe Isso aqui é o Pedrinho Pegação Tem que ir apaixonadinho Quem sou eu pra dizer não, hein? Eu também vou voltar, não vou voltar E o Pedrinho Pegação Tem que ir para dizer não, não vou voltar Legenda por Sônia Ruberti